Quer entrar no grupo free? É só clicar aqui, ó. Lá você vai ter direito a tudinho que você quer ver. Qual você acha que é o maior erro dos homens na hora H? É, achar que é uma metralhadora, sabe? Sim. No tatatatatata. Não, véi. Dá uma reboladinha ali também, entendeu? Rebolada? É. Porra! Não é gosto disso? Na hora que tá encaixando ali, ó. É, você dá uma mexidinha ali, uma reboladinha ali, ó. Maravilhoso. Gente, pega no ponto G certinho. Sério? Ó, bom saber. Nossa senhora. Então uma aula de lambada, uma lamba aeróbica ajudaria o cara. Não precisa até. Tá, tá. É só dar uma esforçada ali, ó. Porque só no reto ali também não dá. Dá uma reboladinha ali, ó, que é maravilhoso. Vamos ver. Ah, isso aqui é legal. Ele é motorista de aplicativo e quer saber o seguinte, você já fez alguma safadeza com um? Mostrou alguma coisa a mais? Polêmico, polêmico. Taxista. Já aconteceu. Uma vez eu tava muito atrasada e eu fui trocar de roupa. Aí ele viu, né? Você trocou no carro? É. Sabe quando você tá muito atrasado, que você tá saindo de um compromisso pro outro? Nunca fiquei pelado no Uber, não. Ô, louco! É porque assim, eu não tenho costume. Mostrando a bola pro Uber. Aí é complicado. Tudo bem que o cara ia me expulsar do carro. Não, vai que o cara goste. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Mas foi de boa? Ah, eu vi que ele ficava olhando ali, né? Dava uma ajeitada. Ele cobrou a corrida? Não cobrou, acredita? Eu acredito. Eu fiquei chocada, porque eu falei, nossa, quanto que ficou? Ele falou, não, tá tudo bem. Pra você, de graça. Volte sempre ainda. É. Eu vou passar meu número quando você precisar. É só você me chamar. Olha o que ela tá fazendo. Olha o que ela quebrou o carro. O vídeo, meu. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. E vem ver esse trote dessa mulher que quebrou o carro do marido. De tão pistola que ela ficou descobrir que foi corna. Vem que tá bom demais.